É isso aí rapaziada, começando mais um react aqui em TV Alviverde, hoje Palmeiras e Água Santa e eu tô com o Pepe que ele já falou que tá pistola com essa escalação, né Pepe? Já não gostou dessa escalação aí, né? Rapaziada, tamo junto. Cara, o Luxemburgo tá ramelando, né velho? Eu acho que se ele escutasse um pouquinho só a torcida, ele entender o ódio que a gente tem do Lucas Lima e do Rafael Veiga. Jogadores que já tiveram oportunidades, inúmeras oportunidades e cara, não corresponderam. Então assim, tá na hora de soltar a molecada, o Luxemburgo tá pecando nesse quesito aí. É isso aí rapaziada, vamos ver, hoje eu não vou dar pra palpite não porque na última vez... Não, tem que dar, tem que dar. Não, acho que então 1x0, 1x0, palpite? 2x0 Palmeiras. 2x0 e você? 3x0. 3x0? 3x0 segundo tempo. 3x0 segundo tempo? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos lá. É, não ganho na Aga Santa, pode parar, irmão. Vai ser minha primeira crítica grave contra o Luxemburgo. É, vai ser. Vai ser, vai ser, eu não vou passar mais pra ele não. Mas não é pro velho técnico. Não é assim, não é. Já vi os 10 caras, velho. É isso mesmo, não tem costume. Essa é a escalação horrível. Horrível. O Lucas Lima até dá pra aguentar, agora a Veiga não, desculpa. Caralho, o Toninho Cecílio tá comendo umas linguiçadas lá, meu irmão. Tá grande, hein? Caralho, Toninho Cecílio. Caralho, mano. Tu tá de parabéns, meu irmão. Caralho, por cima, da igreja. O nosso milagre. Ah, ó. Que bem-zé. Todo mundo aí, gente. A gente ia falar do padre Cícero. Mano, tem que ter uso de Adriano, velho. Sei lá. Mano, tem que mudar tudo, mano. Tem que ser moleque. Bota tudo de moleque pra jogar, mano. Tá gastado já? Foda-se. É, rapaziada, final de primeiro tempo, futebol desej... Futebol deixando muito a desejar, né, Pepe? Já, o que você tinha falado, né? Cara, tava na cara, né, velho. Rafael Veiga e Lucas Lima no meio de campo, junto com o Bruno Henrique. Ficou um time muito pesado, tá ligado? O único que tá tentando alguma coisa é o Patrick. Então, assim, tá na hora do Luxemburgo abrir o olho e soltar a molecada. Gabriel Menino tá pedindo passagem. Wesley é outro jogador que tem qualidade. Então, assim, solta a molecada. E, cara, segundo tempo, a gente tem que... Se você fosse de Luxemburgo, você faria qual substituição agora? Primeiro que o Luxemburgo não pode tirar o Luiz Adriano, que eu acho que ele é referência lá na frente. Luiz Adriano no lugar do Veiga. Tira o Bruno Henrique e coloca o Gabriel Menino. Deixa o Lucas Lima aqui até... Tem alguns lampeiros, assim. Vem de vez em quando, né? Vem de vez em quando, mas, enfim. Gabriel Menino e Luiz Adriano, acho que tem que entrar nesse time. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver segundo tempo como é que vai ser. Vem! Vai chamar o Var, vai chamar o Var, vai chamar o Var, vai chamar o Var. Pelo amor de Deus, vai chamar o Var, vai chamar o Var, vai chamar o Var. O Batismo é que vai chamar o Var. Boa Lívia Boa Lívia Boa Lívia Boa Lívia Aproveita, aproveita Scarpa Toca atrás Que isso cara Detardado Pelo amor de Deus Scarpa Isso é fundamento velho É fundamento cara Pênalti Caralho Porra Boa Lívia Uau Caralho Puta que pariu Que pariu Caralho Caralho Puta que pariu Bateu logo no lado Quero te falar uma coisa Ô Luiz Oh Luiz Oh Luiz É isso aí, rapaziada, final de jogo, ó, Palmeiras ganhou daquele jeito, né? Bacia das almas, eu não tô contente com esse time aí, apesar de ter cascado. Quem tá mais puto ainda é ele aqui, ó, Renan Pepe. Renan, pode soltar a bronca aí, que eu sei que você tá querendo aí soltar a corneta, né? Não, cara, é que assim, a gente é torcedor e a gente não pode ser cego, né? Tem momentos que a gente tem que falar a verdade. O time do Palmeiras tá muito mal, cara, muito, muito mal. É um time preguiçoso, é um time que falta inteligência, falta tudo nesse time, cara. E o Luxemburgo, ele tá insistindo em alguns jogadores que deixam a torcida mais nervosa ainda, tá ligado? Então, assim, é um time que precisa melhorar muito, mas muito mesmo. Pode ficar bom, né? Se quer brigar por alguma coisa. Vendo o time jogar esses dois jogos, agora eu já fico até meio com medo de pegar o Santandré. E às vezes a torcedora vai falar, pô, mas como assim medo? Não é medo, cara, é o medo pelo que a gente tá vendo, tá ligado? É, pelo que a gente viu com o time, não é aquele time que, sabe, cria jogada, que você vê que tá evoluindo, né? O time não evoluiu, é isso que é. Exatamente isso. Então, assim, o Luxemburgo precisa, nesses dias aí, até quarta-feira, cara, arrumar muita coisa, precisa mudar muita coisa. Não dá pra jogar do jeito que tá jogando. Então, assim, eu espero realmente que essa semana aí, esses dias aí, o Luxemburgo mude e entenda que, cara, não dá pra manter como é que tá jogando. E vamos torcer aí pro time melhorar e ir nas fases finais aí com sangue nos olhos, né? É isso aí, rapaziada. Então, acho que é quarta-feira, né? Agora já entra aí Palmeiras e Santo André e vamos estar aqui de novo, né? Esperamos a vitória, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, rapaziada. Demorou? Aquele abraço, quer dar um salve lá, Pepe, pra quem? Ah, rapaziada que tá colando junto aí da hora, dá o like aí e ajuda a gente aí a fazer mais reacts aí e é isso aí. Demorou. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau.